Ele falava o número 11, Paulo Nunes bem aberto, correndo pela ponta direita e Jardel a esperança de gol do time do Grêmio, ali pelo meio. Autoriza Cláudio Cerdeira, começa o jogo em Porto Alegre. E o Grêmio... Aí Carlos Miguel, descola o lançamento, Jardel, ajeita... Lançamento na tentativa de Rivaldo. Cafu está disputando sua quarta Libertadoras consecutiva. Bem lembrado, ele foi campeão, bicampeão pelo São Paulo. Perdeu a final nos pênaltis. No último ano que o Rivaldo estava só contundido, agora ele deve repensar o jogo. Aí a tentativa do Grêmio com Jardel. Cresce o moral do Grêmio, deprado até o Roger. Jardel já fica esperando o cruzamento. Caprichou o Roger para Jardel, meteu a cabeça nela, Sérgio cai de novo. Jardel, exatamente essa bola de cabeça. Olha como ele tem a altura e o tempo certo da bola. Sobe, mete a cabeça, ela pega no chão. Sérgio cai, no que ele ia soltando, o Paulo Nunes ia chegando. O Jardel tem 26 gols. Roger, doutor do Ars. Aí o Paulo no cruzamento na direção de Jardel, meteu a cabeça nela de novo. Sérgio cai para fazer a defesa. Antônio Carlos não acha uma ali. Com o Jardel, nem ele, nem Kleber. Os dois são altos, hein? Pela terceira vez, o Grêmio chega com perigo no lance de finalização de cabeça. Uma do Adilson e duas com o Jardel. Jardel tem 1,87m, Antônio Carlos tem 1,80m. O detalhe do lance, ele bate forte para frente, Miller sobe, não acha. Adilson repõe. O Jardel faz o toque. A Arilson é enfiada para Paulo Nunes. Na outra quarta, o jogo de volta. Palmeiras e Grêmio em São Paulo, valendo vaga para a semifinal da Libertadores. Falhou o Mancuso. Carlos Miguel tenta o lançamento, o Paulo Nunes. Aí Carlos Miguel. Jardel. Miguel de... Eu acho que sim, eu acho que a expulsão do Dinho foi errada. O jogador do Palmeiras caiu primeiro para chamar a atenção do Juiz. Já estava com 1 a menos. E isso perjudicou. Eu acho que o Juiz fez o que ele achou. A gente tem que respeitar a atitude dele. E o time do Grêmio está bem postado dentro de campo. Todo mundo está vendo, está tocando a bola bem. Envolvendo o time do Palmeiras. Espero que no segundo tempo continue assim. Eu tenho certeza que o time do Grêmio vai evoluir mais ainda. E os gols vão aparecer. Eu acho que a gente não pode tomar gol aqui dentro para ir para São Paulo praticamente com a cicada. E vocês estão tranquilos? Muito tranquilos, sabendo que é muito difícil jogar com o time do Palmeiras com 10 jogadores. Mas sabemos também que a gente tem potencial de ganhar a partida. Ele ganhou, não. E na mesma linha também do Carlos Alberto, que ficou revoltado. Olha o cruzamento para a área. do Grêmio Jardel. 22 dias sem fazer nenhum. Jardel faz o seu primeiro no jogo. O terceiro do Grêmio. 3 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Vai se complicando. Aí o Grêmio de novo. Tenta jogar bonito o Jardel de Calcanhar. Não é a dele, se complica. Kleber insiste na marcação. O Sonz, o Daniel que vai entrar. O Grêmio vai à luta. Enfiada de bola, junto à linha de fundo. Olha o cruzamento. O Grêmio do Grêmio Jardel de novo. Ele é terrível na cabeçada. Saiu um tiro. Ele é preciso. Permitiram a jogada de linha de fundo. O Sérgio não chegou. O Kleber não teve como subir. Sozinho, absolutamente sozinho. Tanta pressa que bate errado. Paulo Nunes corta. O Jardel já está pedindo. Lançamento para ele. Vai botar a velocidade para cima do Kleber. Fez a finta em Roberto Carlos. A enfiada para Paulo Nunes do outro lado. Ele consegue evitar a saída de bola pela... Olha o jogador do Palmeiras. Tem um a menos. Cai sempre no pé do jogador do Grêmio. Que se liga rapidinho no contra-ataque. Lá vai Paulo Nunes. Ariusson. A enfiada de bola na tentativa de Jardel. Em cima dele. Paulo Nunes de novo. Kleber duro na marcação. Cafu. Insiste Jardel. Vem brigar por ela. Cafu dá duro. A paralisa e marca a falta de Cafu. Em cima de Jardel. E Jardel fica caído. Olha aí. Repetição do lance. Entrada mais dura. Pegou a primeira bola. Depois raspou tudo ali. Para cima do Jardel. Trinta anos. Globo e você. Shade. Paulo Nunes. Roberto Carlos fica muito à distância. Ele tira o cruzamento. O Sérgio. Gol. De novo. É do Grêmio. É Jardel. Quando as coisas estão para dar certo para um lado. Estão para dar certo. O Jardel. Mais uma vez levou a vantagem. Cabeceou bem. O Sérgio fez uma grande defesa no reflexo ali embaixo. O Jardel ia caindo. Vai sair o Jardel. Camisa 16. Sai por cima o centroavante do Grêmio para a entrada de Nildo com a camisa número 10. Portanto, entra Nildo. Número 10. No lugar de Jardel. Ele sai de bem com a galera. Três gols do Jardel. Serdeira. Final de jogo no Olímpico em Porto Alegre. Cinco para o Grêmio. Zero para o Palmeiras. Mancuso ainda discute ali com o Abtro no finalzinho do jogo. Tchau. 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 Tchau.